E aí? E aí, mano? Gente, não é essa caixa aqui que eu vou revelar pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Ela tá bem ali, ó. Hein? Ei, manita! Vem cá, vem! Opa! Que foi? Que foi, gente? Essa é minha namorada. Isso aí, ela é minha namorada. Gente, é minha caixa mais linda do mundo, né? Porque eu não é fofa. Amo. Galerinha, galerinha, galerinha. Mano, mostrou. Galera, hoje é um vídeo especial e eu acho que eu tô de ponta cabeça. Eu vou ter que mexer no vídeo, na edição. Ah, meu Deus! E hoje, galera... Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo muito legal. Eu ganhei uma caixa. Não é uma caixa. É uma dica. Não, não vou dar dica, não. Eu ganhei... É, eu ganhei um animalzinho de estimação pequenininho. E eu tô muito feliz que chegou. Caraca, eu até tampei uma janela, porque tem uma parte ali da janela que tá quebrado, né? Né? E é isso. Ô, eu não dei minha entrada, né? Tem que dar entrada, né? Fala, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Craig Jess. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, eu acho que eu já dei minha entrada. Tá. Se não dei, eu já dei de novo. E se inscreve no canal, deixa o like, 350 inscritos. Vou latinar todo o cabelo, vai ficar tudo branco. Vai parecer um velho. Beleza? Hora de revelar. Gente, o animal é um passarinho. Muito bonitinho. Agora eu tenho que fazer pra ele acordar, porque ele vai acordar. Deixa eu mostrar ele. Ele vai acordar. Não é? Ei. Gente, ele é verdinho, bonitinho, pra caramba. E eu queria saber a opinião de vocês. Coloca aí no comentário qual é o... Como pode ser o nome dele? Ele é verdinho, bonitinho? Eu vou mostrar pra vocês, né? Vocês vão decidir o nome dele. E aqui estamos! Ei. Olá. Oi. Tudo bom? Posso te gravar, namora? Sério? Posso te gravar? Mano, é sério. Eu coloquei o celular dentro da câmera. O celular dentro da câmera. Isso. Isso. Coloquei o celular dentro da câmera. Coloquei o celular dentro da gaiola. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Ó, gente. Coisa mais livre, né, gente? Aí, eu queria que vocês... É, não dá pra gravar assim, não. Queria que vocês decidissem o nome dele, galera. Ó, o que vocês decidirem, já tá decidido. É isso. Como é que eu tô vendo? Se tá focando ou não? Acho que eu vou até apoiar. Ó, você me dá sua gaiola pra apoiar aqui pra fazer o vídeo, mano? Sério. Não, na moral. Posso, não? Tô nem... Deixa, não. Acho que tá da hora. Galera, é... Esse é o pássaro. E aí, mano? E aí, eu queria que vocês me dessem o nome em alguma coisa assim. Gente, tá saindo vídeo... Três vídeos por semana. Esse já é o terceiro, né? Próximo vídeo é terça-feira. Que é um vídeo sério. Jota News, né? Jota News é Jazz News. Jazz Notícias, né? Entendeu? Jota News. Então, galera. Se inscreva nesse canal. Deixa o like. Esse é meu animalzinho. A Thambi tá mostrando uma caixa. Parece que é uma coisa misteriosa. Mas no título vai... Ganhei um animal de estimação muito lindo. O título. É, pronto. Vai gerar, viu? Vai. Ô, gente. Eu não peguei ele só pra gerar, viu? Não, gente. Pelo amor de Deus. É lindo demais. A coisa é mais fofa. Mentira. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai. Que foi essa sementa? Que foi essa sementa? Hã? Dá um beijão no papai, vai. O que foi? Precisa? Mano. É sério. Você deveria estar escovando o dente. Toda manhã. Por que você não está escovando? Hã? Beleza. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo meio... Sei lá. Meio chatinho. Mas... Espero que você tenha gostado, né? Então, se inscreva nesse canal. Deixa o seu like. E... Falou! Agora, esqueça que tu vai ter que tirar tudo aqui pra... Nossa, mano. Calma aí. Tá. Tchau!